Fala galera, beleza? Olha só, a dízima 0,999, isso daí é igual a 1? É ou não é? Isso daqui tem aparecido muito, né? Nas principais provas e concursos de todo o Brasil. E é o seguinte, será que isso daqui é verdadeiro ou é falso? Fala pra mim aqui nos comentários. Detalhe, não esquece que tem essa reticência aqui também, né? Esses três pontinhos ali. É o seguinte, pra tentar provar que isso daqui é verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, x, eu vou dizer que é igual a 0,999, ó, 0,999, e não esquece, né? Tem que ter aqueles três pontinhos ali. Se não tiver aqueles três pontinhos ali, não vai dar certo, tá legal? Por que que eu tô falando isso? Imagina que aqui, eu tenho aqui, eu vou multiplicar os dois lados por 10. Desse lado aqui eu vou ficar com 10x, e do lado de lá, quando eu multiplico por 10, a vírgula, ando uma casinha pra direita. Então eu vou ter 9,99, eu posso continuar, ó. Por isso ali eu tenho uma dízima periódica. Continuando isso daqui, eu vou repetir esse 10x, ó, 10x, e do lado direito, isso daqui pode ser escrito como 9 mais 0,999, continuando ali com a minha reticência, tá? Ela não pode sair dali. Tá dando pra clarear somente? Olha só, continuando. Percebe o seguinte, esse 0,999 aqui, ó, isso aqui, é o nosso próprio x, ó, o nosso start, ó. x é igual a 0,999. Multipliquei por 10 dos dois lados, e aqui eu desmembrei, tá? Esse 9,999, eu escrevi como 9, mais 0,999, que isso daqui é o tal do x. Beleza, então eu vou reescrever sabendo que aquilo ali é x, ó. 10x é igual a 9 mais x. Essa equação aqui agora, se eu pegar esse x daqui, trouxer pra esse lado, desse lado esquerdo aqui eu vou ficar com 10x menos x, tudo isso é igual a 9. Ora, mais 10x menos x dá 9x. Se eu quero descobrir o valor do x, o 9 que tá aqui multiplicando, ele passa pra lá dividindo, ó. x é igual a 9 dividido por 9. Olha, 9 dividido por 9 é igual a 1. Ora, se x é igual a 0,999 reticências, e x é igual a 1, significa dizer que isso daqui, ó, é uma verdade, tá? Isso daqui é uma verdade, ou seja, a dízima periódica 0,999 é igual realmente a 1. Beleza? Tamo junto. Se quiser estudar concurso completo aí de matemática e raciocínio lógico voltado pra concurso público, o link tá na bio, tá? Método Rei da Matemática. Vamos lá. E aí